Estou muito impressionada, porque já é uma coisa que tem essa arena, mas danças urbanas que a gente tem. Tem os bumbóis que está acostumado. Mais uma coisa assim incrível que eu queria falar. É muito legal a gente ter o bumbu na batalha de TikTok. Peguei. Tipo, quando tu vês a tua tela a tremeço, tu deixas que ele logo para uma parede, porque este bicho vai chegar. Olha, assim, ele não vai te perceber, assim ele vai logo te ver. Se não tiveres, e se tu não tiveres alguma coisa, se não tiveres uma parede, eu já estou aí. Anda, eu já passei, bora. De ser um grande artista, com muita humildade, de olhar para hoje, eu vou dançar lá para a galera da nova geração, aprender a ser uma nova... Eu tinha visto a Inês a jogar. Muito da hora, Bidu. No jogo. Muito legal. Bidu, meu professor também de bumbum. Ah, agora, 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 para qualquer parede de vermelha. Para lá para o parede de vermelha. Já estou. Olha, está a ver o bicho que está atrás de nós, ele não nos consegue ver se deve ter uma parede. Vamos lá. Eu estou. Sempre, 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 um e dois. Ok? Então, vamos ter para nós aqui, aí, jurados. Maica, fala para a gente o que você está achando, o que você está sentindo. Eu era o errado, acho que está no primeiro. E agora? Onde é que foste? Onde vês? Não, nós podemos fazer... Nós podemos... Nós só podemos andar em uma parede de vermelha. Mas nós podemos andar igual a aquele lugar. Mas quando nós vemos o bicho, nós temos que andar... Acho que eu vou morrer, eu não encontrei uma... Ah, encontrei uma vermelha. Encontrei uma vermelha. Eu sou focada agora, assim. Vocês acham que o bicho aperte? Eu sou o Marcos, assim, que a gente vai dar o teste de um, 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 outro. Eu vou, 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 eu vou. Ai, eu não estou a vir, eu não estou a vir. Não, já vai pensando em você, mamá, 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 Maria Paula. Está bem complicado. Gente, é a primeira vez, assim, eu já estou surtando. Porque é bem escapado, tem um negócio de um, tem um negocinho de outro, né? Entenda. E você, Apolo? Fala, Apolo. Mano, dispensa comentário, né? Eu sou da época, era só dança, né? A turma agora é dança, é balé bolchói, é ex-imência, é formato. Tá zero lindo, Bruno. O cara não tem tornozema, inclusive, mano, me empresta, porque eu sou pole dos meus dois joelhos, sabe? Pode passar um pouquinho pro Fábio também. Eu vi a linha pro acadeiro mesmo. É, verdade. Então é isso, gente, vamos morar aqui que vai dar certo. Vai dar certo, vamos lá, então? Vamos comigo, todo mundo, no... Vamos lá, plateia. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora vou correr daqui, vou correr desde aqui. Clique para abrir. É isso? Ai, eu não estou a abrir. Não, porque esse é o rosa, só se for... Só se for... Muito bom, vocês passaram para o nosso final. Olha, o clima aqui já está esquentando e ainda vai ficar mais quente. Você quer saber quem será o grande vencedor dessa batalha. Não saia daí. Vem lá. Qual é o objetivo? Onde é que eu tenho que chegar? É até que eu conseguiste chegar ao final. Eu estou a andar aqui, não sei onde é que é o fim, viste. Porque é até que tu fores a última coisa. O visto está ao pé de mim, então não vasse para onde eu vi. Eu sei lá onde é que tu estás. O visto está a ver. O que é que tu fores? O que é isso? Sabes que tu tens que pegar estes pincéis, não é? Não peguei nada. O que é que tu tens que pegar? O que é isso? Nem vi nada. Olha! O pincel! É para chegar aos três. Mas eu não encontro tanto assim. Sim, mas vamos tentar, né? Primeiramente, eu deixo pra uma casa aqui no Brookhaven. Zona segura. Ué, o que que é isso aqui, velho? Sim, isso é um avião lá dentro da casa da menina aqui, velho. Olha, tá aqui. Olha lá. Só tem um pincel. Tô pegando aqui o avião. Beleza. E aí é o seguinte, eu vou tentar jogar esse avião lá pra longe, velho. Vou jogar esse avião lá pra longe, eu não quero nem saber. Tô chegando aqui no final do mapa, mano, e eu vou jogar simplesmente ele aqui na borda do mapa, velho. Pera aí, pera aí. Não sei se gostaste de tudo. Olha que depois tu tem... Olha que este daqui é um dos muito interessados, mas agora não parece. Não encontro pincéis. Tipo, tu ficas estressada. Mas é que é bom. Pincel. Apanhei pincel. Já tenho dois. Bem bonita, ó, que da hora. Onde é que tu encontraste as coisas? Aqui. Mano, basicamente a minha casa, ela pode mudar de cor várias vezes, velho. Você fica só, ele tá mudando pra verde, amarelo, vermelho, rosa. E, mano, ele simplesmente é uma casa FGV, velho. Isso aqui é bem da hora, porque, tipo, quase ninguém tem essa função aqui, velho. Eu tô com a pedra de mim. Eu tô com a pedra de mim. É uma casa muito bonita, cara. Olha só isso. Simplesmente, isso aqui é a coisa mais da hora que dá pra fazer. Você é o administrador aqui no Brooker. Tá com a pedra de mim. Eu nunca vou encontrar os pincéis todos. É muito difícil. Eu tô com a pedra de mim. Deixa eu ver. Eu tenho que subir lá pro cofre. Ah, é, é, é morta. Mas eu tô com a pedra de mim. Não, arrumou meu cofre. Pera, pera. Bani, bani. Bani ela, toma. Olha, porém, a gente não põe as minhas pincéis. Boa. Vou tentar ir pra abertinho, tá, vai? Tá, eu fico no meu chique. Na minha casa, porém, nada. Simplesmente é a casa mais diferente do Brooker, né? Porque é basicamente... Uma base secreta. Encontrei mais um chique. Dá-lhe uma base secreta, ó, aqui. Onde? Aqui. Ah, mas eu preciso de uma coisa pra passar. Você precisa... Como? Cortar essas tábuas. Essas tábuas. Mas como? Eu tenho que encontrar um margel. Um pincel. Um pincel. Pois. Pra cortar. Pra partir essas tábuas. Como é que cortas uma tábua? Explica-me. Não dá pra cortar tábuas, nem? Apanhei mais um pincel. Eu já tenho seis pincéis. Eu só tenho quatro. Estou a subir uma escada. Em que escada? Sim. Uma escada em que nada tem cor. Cai. Meu Deus. Eu já fui a essa parte. Tinha um pincel. Tinha. Mas eu não vi. Vou voltar lá. Depois vais ao lado. Vais ao lado. Estou? Ah, já tinha estado aí. E agora tenho que fugir daqui. Porque o bicho parece que não tem cores aqui. Não, ele aí não consegue subir. Ah, não? O bicho está ao pé de mim. O bicho está ao pé de mim. O bicho está ao pé de mim. Ai, que coisa feia. Só te vi ali ao fundo. Estás vendo o meu nome? Não. Ah. Onde? Ah, já te vi. O bicho está a vir aí. Cuidado. Ufa, chegaste agora ao pé de mim. Tens que encostar à parede. Eu estou encostada. Não? Estás meio afastada. Não. Estás encostada. Estás encostada. Dá-te a sensação que não estou, mas estou. Agora já estás. Olha, ela está ali. Agora podemos passar. Bora. Passa lá. Passa lá. Tem aqui uma passagem. Tem aqui uma passagem. Tem aqui uma passagem. Ah, mas uma passagem é nada. Não está bem. E agora? Corre, 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 corre. Corre. E a cabeça está a vir atrás? Não sei. Para mim ele está sempre a vir atrás. Está, está, está. Encosta aqui. E agora? Ah, é feio. Mata. Olha, ele ouviu o teu grito. Ele voltou, está vendo? Ah! Olha, eu só tenho cinco pincéis. Vou atrás de ti, filha. Só tem cinco ou tenho seis? Só tenho cinco. Vem aqui para este passagem. Ao meio da porta. Aqui, olha. Isto é uma passagem. Meu Deus. Como é que tu descobres estas coisas? É uma passagem. É... Tem este tabu. Ah! Isto é um lugar secreto. Visto. O que é que se passa aqui? Isto é sinistro. Agora já te consegues seguir. Onde é que estás? Consegue lá. Ah, ok, ok, ok. Vá. Passa, passa. Passa, passa. Tudo indo. Passa de fininho. O que é passa de fininho? Passa de fininho é tipo... Passa sem nem muito a ver. Achas que isto é vermelho ou é laranja? É vermelho. Até agora não encontrei nenhum laranja. Está a dizer ali. Pode... Olha aqui ao lado. Estás onde? Pois é... Estás a ver aqui? Eu não te vejo. Mas estás a ver aqui? Ah, já estou. É o final. Aqui é o final. Mas faltam-nos os pincéis. Sim, mas estás a ver aqui? Estou. Quando chegar ao 13, é o nosso final. Já te conseguem vir aqui e escapar. Então... Ganhamos. E onde é que eu vou arranjar estes pincéis todos? Encontrando? Isto é muito difícil. Como é que a gente encontra as outras cores? Como é que a gente encontra as outras cores? Achas que tens que apanhar os pincéis primeiro. Não, não é assim. Não? Não. A Inés ainda não tinha... Porque eu sei. Porque ela ainda não tinha passado aquela parte que ela tinha passado. E não conseguia passar. Tu achas estranho? Encontrei. Encontrei mais um pincel. Tu achas estranho? Mas tem aqui uma coisa à frente. Esta janela parece rachar. Encontrei um pincel. Encontrei uma maneira de quebrá-la. Aqui, uma passagem... Olha, aí mesmo. Já tinhas apanhado, não é? Onde? Era aí onde tu estavas. Ah, só se eu apanhar, já. Já tinhas apanhado, de certeza. Não vou ver. Não esquece. Porque a minha câmera estava, tipo, abriada. Estava, tipo, a policiar. Olha, fui apanhado. Agora tens que reiniciar. Ah, já sei como é que a gente consegue apanhar outra cor, ó. Agora tens que reiniciar. Acha canseiro, chupa. Não, mãe. Fechou fêmeas, então? Mãe, fechou fêmeas, então? Talvez seja melhor. Tá bom.